Boa noite, meus queridos amigos. Estamos aqui de volta para mais um programa da nossa série Visão Espiritual. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Tudo tranquilo? Muita projeção, muita reflexão. Nessa época ainda mais dentro de casa, né? Deixa eu dar aqui o meu tradicional boa noite para os primeiros que vão entrando. A primeira hoje foi Vera Lúcia. Já chegou com a pipoca cedo. Boa noite, velhinha. Boa noite, Mauricéia, com a segunda. Boa noite, Hélder Corrêa. Boa noite, Marta Delgado. Hoje está com mais duas aí acompanhantes, né? Que bom, que bom. Boa noite, Lupele Lopes. Boa noite, Lupele Lopes. Boa noite, Lupele Lopes. Boa noite, Pedro Augusto. Boa noite especial aqui, meu grande parceiro, Alexei Bueno. Tem um site maravilhoso com um curso de projeção astral para quem está começando a estudar. Um curso muito bom, muito bem organizado, muito didático, Alexei, que é professor da área de computação e informática. É muito didático o curso dele, é muito bom. Recomendo para quem quer estudar, principalmente para quem está iniciando os estudos da projeção astral, o curso do Alexei no site dele. Depois coloque aí o Alexei em seu site. acho que a espiritualidade viaja astral, nome, não tenho certeza. Se for, confirme aí para mim. Para deixar aí para quem tiver interesse aí no seu curso. Recomendo, recomendo. Meu grande parceiro, criador do meu site, coloca meus livros no Amazon, faz tantas e tantas coisas para mim que eu levaria aqui dez minutos só, enumerando as coisas que ele já fez para mim, tudo gratuito. É um coração do tamanho do trem, do bonde de um trem, meu grande parceirão aí, Alexei Bueno. Muita coisa eu não teria feito se não fosse ele. Meus livros hoje estão disponíveis de graça para baixar o PDF no meu site. Tudo é graças ao meu querido parceiro Alexei Bueno. Boa noite, meu anjo. Boa noite, Júlio Horta. Boa noite, Alex Azevedo. Boa noite, João Arnaldo. Boa noite, Silvestrini. Boa noite, Leonardo Bertorelli. Boa noite, Rosineia Cardoso. Boa noite, Mike Castro. Boa noite, Tadeu Oficial. Boa noite, A1 Corretores de Seguro. Então, vamos entrando, vamos sentando. Claudio Mendes, boa noite. Vamos todos aí entrando, sentando para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Tá certo? Boa noite, Renato Pereira. Vamos lá, vou começando devagarzinho. Eu anotei aqui um caso de relato. Nunca dá tempo de relatar tudo o que eu anoto, né? Porque a gente vai falando, vai falando e uma coisa puxa a outra. Às vezes eu lembro de uma outra experiência relacionada com aquela e acaba nem dando tempo de colocar aquelas que eu anotei. Bom, eu comecei essa série de relatos com um programa que eu chamei de A Projeção Astral na Minha Vida. A gente vai considerar que isso é o número um dessa sequência, desse bloco de programas apenas de relatos de Projeção Astral, tá certo? Semana passada foi relato de Projeção Astral, hoje é o terceiro desse bloco que é também relato de Projeção Astral. Então, esse é o terceiro. Depois eu vou numerar direitinho como me foi sugerido por uma amiga. Então, vamos lá. Vamos começar. Best Band, Jô Wilson. Vamos aí entrando, sentando, para a gente começar. Então, a gente vai continuar com a série de relatos que a gente está fazendo já no terceiro programa seguido, só de relatos. Uma das coisas que eu quero falar do início é o seguinte, nós não temos controle, pelo menos um controle absoluto, sobre o que encontraremos ao sair do corpo. Nós não temos esse controle. Eu tenho, completando agora este ano, setembro mais ou menos, eu estou completando 44 anos de experiências de Projeção Astral, consciente, comecei a desenvolver há 44 anos, estou completando agora. E eu até hoje, 44 anos de experiência, eu não tenho controle do que vai acontecer falando do que eu vou encontrar ao sair do corpo. Eu não tenho controle. E eu acredito que ninguém tem esse controle. Se nós estivermos acompanhados, assistidos, amparados, protegidos por um espírito mais evoluído, que tenha mais força, mais poder, um mentor, um amparador, um ajudado à quadra, um guia espiritual, ele pode garantir uma tranquilidade, uma serenidade, uma paz, uma segurança no ambiente do seu quarto. Quando você sai logo do corpo, você inicialmente vai estar no seu quarto. Então, um espírito mais evoluído pode garantir isso. Mas você sozinho, você não garante que você saindo do corpo, seu quarto vai estar tranquilo, seguro, que não vai haver invasão, que não vai haver ataque espiritual. Nós não temos esse controle. Eu não tenho esse controle. Tanto que nesses 44 anos, não contava, às vezes, eu saí do corpo e fui atacado já no meu quarto ou dentro da minha casa. Como também tive ataques fora. Quando eu comecei a ficar mais ousado, mais independente, depois de um tempo de experiência e já não chamava nenhum espírito amigo, não invocava e eu ousava já sair por aí sozinho. Lógico que eu tive mais ataques. Mas também aprendi a fugir, a escapar voando e em alta velocidade, disparar em alta velocidade. Muitas vezes eu saia do corpo, sentia quando eu estava saindo do corpo do meu quarto, sentia que havia vários espíritos ali me esperando, esperando eu sair do corpo para me pegar para alguma coisa. e eu saia do corpo e eu disparava pelo teto, eu subia igual um foguete e aí ninguém me pegava. Eu voando nunca fui pego, nunca fui capturado, nunca fui aprisionado. Sempre escapei com uma velocidade muito grande. Era a forma que eu encontrava, que eu encontrei de escapar. de ataques, de tentativas de aprisionamento, né? Isso quando eu já estava sentindo ou pressentindo que aconteceu um ataque, uma tentativa dessa de aprisionamento. Então, eu já tentava escapar, mas já sofri aprisionamento e eu vou colocar aqui um relato daqui a pouco, porque eu não esperava me pegar uma surpresa, mas não foi na minha casa, foi na Índia. Então, vamos chegando, vamos sentando aí todo mundo, Adriano, todo mundo aí, Valmir, Valdir, vamos sentando. Então, a importância, por conta disso que eu acabei de falar, de não termos esse controle sobre as coisas, sobre o que pode acontecer fora do corpo, ao sair do corpo, é que eu sempre bati numa tecla e o meu segundo vídeo mais visualizado aqui no canal, que já tem anos que eu gravei, que é Perigos, Preparação e Proteção para a Projeção Astral, ele tem mais de 120 mil visualizações, é o segundo mais visualizado, porque eu sempre insisti nisso, na importância do estudo, da preparação, de buscar proteção, invocar, chamar seu protetor, seu paletor, seu medidor, guia espiritual, anjo da guarda, de onde quiser, sempre bate nessa tecla, a importância, principalmente no início, enquanto nós, em qualquer lugar aqui na superfície da Terra, que eu chamo de zona etérica, ou mesmo ir para o mundo espiritual, enquanto nós não temos uma certa autonomia, uma experiência, e não perdemos também o medo de irmos a certos lugares, principalmente sozinhos, é bom que se chame o amparador, o medidor espiritual, para garantir a nossa proteção. Eu sempre fiz isso no início, durante os primeiros anos, eu sempre invoquei, sempre chamei os meus amigos espirituais para me protegerem, me ampararem, me instruírem, me levaram, me levavam para lugares para trabalhar, para estudar, então eu cresci muito com isso, a importância dessa preparação e pedir ajuda para poder ter essa proteção. Por quê? Sozinhos, nós estamos mais desprotegidos, e principalmente se não estivermos preparados, se não estivermos com um equilíbrio interior muito grande, para estar com um padrão vibratório, uma aura, um campo de força que decorre desse padrão mental, psicológico, emocional, sentimental, se nós não estivermos com uma aura muito poderosa, com um campo de força muito poderoso ao nosso redor, nós estaremos à mercê de ataques, espíritos maldosos, inimigos do passado, desafetos do passado, que queiram nos fazer algo mal. Então, é importante essa preparação, é muito importante. E eu vou começar o programa hoje com um pouquinho de tempo, eu estava pensando de tarde, um pouquinho de tempo. As primeiras experiências que eu vou relatar hoje, todas são de ataques espirituais. Então, é um pouquinho de filme de terror, só que é um terror real, por experiências reais que eu vivenciei, não vou inventar absolutamente nada, nunca invento nenhuma experiência, todas as experiências que eu relato nos vídeos, nos dois programas aqui, são experiências absolutamente reais, e só conto aquilo que eu realmente lembro. Muitas vezes eu digo, a partir daí eu não lembro mais, só lembro disso, eu sou muito verdadeiro, eu não invento, eu não fico preenchendo lacuna, inventando coisa, não, eu relato só aquilo que eu lembro. Às vezes a lembrança é curta, outras vezes é mais longa. Então, essas primeiras experiências que eu vou relatar, elas são experiências pesadas, um pouco assustadoras, mas é para mostrar a vocês, não é para terrorizar, não, não quero me atrotar ninguém, afastar ninguém, mas é para mostrar a vocês o que existe no mundo espiritual, principalmente no mundo espiritual inferior, no chamado bravo, e principalmente nas trevas, nas zonas escuras, nas zonas escuras há coisas terríveis, há espíritos terríveis, aqueles espíritos muito perversos, psicopatas, tem milhares, 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 muito milhares, ao redor da Terra, que no Brasil tem um cabo nas zonas inferiores. E nós temos desafetos inimigos do passado, cobradores do passado também, que se aproveitam da hora que a gente sai do corpo para tentar nos pegar, nos torturar, fazer alguma coisa com a gente, então a preparação realmente é muito importante. Então eu vou começar com essas experiências mais pesadas, um pouco assustadoras, mas é para alertar, é para mostrar que há algum perigo, há algum risco, sim, quando você está fora do corpo. E como você se precaver, como você evitar, que é a preparação, que é o estudo, que é o equilíbrio interior para fazer uma vibração elevada, que é chamar proteção para garantir a sua segurança. Então, o primeiro relato, vamos lá. O primeiro relato dessa série inicial agora, das experiências pesadas, que é um ataque espiritual que eu sofri na Índia no final de 1993. Eu estava nessa época, no final de 1993, estava numa viagem, era uma viagem em Rosa Cruz, eram 120 brasileiros, nós estávamos viajando pelo Egito, foram 11 dias no Egito, 8 dias em Israel, mais uns 2 dias na Grécia, em Atenas, e uns 2 dias também, mais ou menos, em Istambul, na Turquia. A demora maior foi no Egito, porque a Rosa Cruz tem muita ligação com o Egito, então a viagem, principalmente, o foco maior, o roteiro maior e fantástico era no Egito. E, uma noite, eu estava escrevendo um livro, nessa época, que eu não terminei de concluir, estava escrevendo um livro, e, de noite, eu estava no hotel, de noite não, de tarde, de tardinha, eu estava numa varanda de um hotel, lá no sul do Egito, perto de Asuã, olhando o rio Nilo, a varanda do hotel, o meu quarto dava para o rio Nilo, via umas dunas de areia, do lado do rio Nilo, e eu olhando aquilo, chegando o ponto do sol, e eu escrevendo o livro. E aí, pensei em escrever sobre um determinado guru indiano, que eu não vou dar o nome, não vou dizer o nome, não me perguntem, porque eu não vou dizer o nome, e pensei em escrever sobre esse guru. Já tinha ouvido falar sobre ele e tal. E, aí, parei um capítulo, amanhã eu vou escrever falando desse guru e tal. Fui dormir, de noite, eu saí do corpo, eu estava no Egito, vim para Salvador, encontrei um amigo meu, e também estava fora do corpo, encontrei ele, e aí, de Salvador, nós fomos para a Índia. Eu estava dormindo no hotel do Egito, no sul do Egito, eu me projetei, vim para Salvador, encontrei o meu amigo que estava aqui, e daqui de Salvador, nós fomos para a Índia. Nós chegamos lá na Índia, no Asha, lá no grupo indiano, e eu vi uma cena, do que eu lembro, eu vi uma cena, havia dois ambientes, um baixo e um alto. Havia dois ambientes diferentes, que eram duas dimensões diferentes, uma dimensão física, material, e a outra dimensão era espiritual, era no plano astral, na zona etérica. No plano inferior, no plano material, estava o Guru encarnado. Estava acordado, sentado na cadeira, falando, e eu via, no plano acima dele, um Espírito, era um outro Espírito, não era o Guru, era um outro Espírito, estava numa outra dimensão, aqui em cima. Como se eles estivessem influenciando, de alguma forma, o Guru encarnado. E aí eu vi, eu vi, eu vi algumas coisas que ele falava, e aí eu fiz um comentário. Tipo assim, Krinnamurti estava certo. Eu não lembro mais qual foi agora o comentário, isso foi no final da 23, mas eu disse, Krinnamurti está certo. Quando eu falei isso, houve uma espécie de explosão. Aí ficou tudo branco, esfumaçado, quando tivesse uma explosão de pólvora, aí ele ia pegar uma bomba e tivesse explodido. E aí, eu e meu amigo, ficamos presos nós numa parede, na dimensão astral, ou na zona etérica, os dois, como se fosse uma cruz, como se tivéssemos crucificados, os dois presos na parede, com os braços abertos. Todos os dois presos, aprisionados na parede. Um espécie totalmente de surpresa. Esse espírito, não o guru, esse espírito, da outra dimensão, que estava ali, do átima. Um espírito muito forte, muito forte, muito poderoso. E eu não esperava estar aqui, não esperava que ele estava, estava completamente despreparado, não estava comum com nenhum metodo espiritual, ninguém mais evoluído para nos proteger, estava só eu e meu amigo. Ali em 93, eu tinha 30 e poucos anos, 34, por aí. E aí, quando eu me senti preso, mentalmente eu falei, Sanacan, meu mestre espiritual, Sanacan, Jesus, eu chamei logo dois, para garantir, para garantir, o Sanacan, porque eu sabia que era um Espírito também poderoso, tem muita força, é muito evoluído, tem muita força, e também, logo, para garantir, chamei logo o número um, para mim, o número um, Jesus, Sanacan, Jesus. Quase que instantaneamente, quando eu falei, Sanacan, Jesus, desceu uma luz, um fecho de luz forte, como se fosse uma holofote, de cima para baixo, naquele ambiente. imediatamente, eu fui libertado, eu me senti livre, solto, novamente, meu amigo também. E aí, o ambiente estava esfumaçado, e aquela luz forte ali. O Espírito, que aprisionou a gente, que é o que estava acima do novo da dimensão, ele estava com um capuz, não dá para ver o rosto dele, ele usava um capuz, assim, não me lembro agora qual era a roupa, tipo uma túnica, como se fosse uma túnica daquela diga, mas um capuz, não dá para ver o rosto. E ele estava, assim, se arrastando lentamente, ele perdeu o movimento, a força, a liberdade dele fazer qualquer coisa, ele estava, como se estivesse meio anestesiado, amarrado, ele mal se arrastava, em um caso, não se mexia. E aí, eu peguei alguma coisa no ambiente que parecia um chicote, uma corda, alguma coisa assim, peguei e comecei a bater dele, e bati, 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 bati. Depois, eu não lembro mais, aí comecei, eu não lembro mais o que aconteceu. O bairro de Portaíra, eu lembro isso aí. Mas eu fui, essa foi a primeira vez, primeira vez, em 93, eu já tinha vários anos de experiência de projeção astral, pela primeira vez, nessa experiência, no final de 93, eu fui aprisionado fora do corpo. Fiquei segundos preso com o meu amigo. Mas eu fiquei segundos porque eu pedi socorro. Eu pedi ajuda a Sanacan, que eu conheço, que era o meu mestre espiritual, que é um espírito poderoso, e a Jesus, que é muito mais evoluído e muito mais poderoso. eu pedi ajuda. Se eu não tivesse pedido ajuda, quanto tempo eu teria ficado aprisionado ali? Na outra dimensão. Quanto tempo eu poderia ter ficado aprisionado na outra dimensão? Uma pergunta. Um questionamento, uma interrogação. Quanto tempo eu teria ficado? É um perigo isso aí? É. É um perigo. É uma realidade? Porque essa foi a primeira vez. Então, essa foi a primeira. Experiência 2. Outro ataque espiritual na Índia. Agora, em 94. Final de 94. Um ano depois, eu resolvi, depois de ter ido, porque eu fui para a Índia, projetado. Em 93. depois dessa experiência, desse ataque, eu tive vontade de ir fisicamente à Índia e ir lá no Acha. Conhecer o Acha, conhecer o mundo, investigar as coisas por lá. E aí, eu fui. Descobri que havia um grupo, 21 pessoas em Salvador, eu estava indo com o Bia, que era um italiano, ele levava um grupo para a Índia, estava fora. Fiquei 12 dias, fiquei... Fiquei... Não, a viagem foi 21 dias. Mas eu fiquei 8 dias lá, na cidadezinha, num lugarzinho anterior, onde ficava o Acha, do Guru. Depois eu larguei o grupo e viajei sozinho. Passei 12 dias viajando sozinho. Fiquei com o Certo da Norte, fui para o Bahia, fui para a Batelha, fui para a Ágra, sozinho. Mas, quando estava indo para a Índia, em dezembro de 94, um ano depois desse primeiro ataque, que eu fui projetado no Egito para lá, que é o Egito de Salvador para lá, porque eu fui do Egito, eu vim para o Salvador, Salvador, Índia. Aí, em 94, estava no avião com o grupo todo, atravessando o Mediterrâneo, de noite, indo para... Tava aí para... acho que o Jô era para o Bombaim. Era para o Bombaim. Bombeio, isso é mojo, né? E aí, de noite, no avião, e eu que não costumo dormir, dormir pesado, no avião, não dormi, não se confiar lá, não se confiar lá. numa constelada dessa do avião, sentado na portão do avião, eu saí do corpo e fui para a Índia. Estava no avião lá, 9 mil metros de altitude, uma velocidade de, sei lá, 9 mil quilômetros, 900 quilômetros por hora, 9 mil metros de altura, 9 quilômetros de altura, e uns 900 quilômetros por hora, mais ou menos. E aí, eu me projetei e fui para a Índia. estava dentro do Ashton, dentro de uma coisa, de uma estrutura que tem lá, que eu fui depois, que eu vim, mas vim de fora, não entrei, lá no Ashton, esse lugar. E aí, dentro desse lugar, havia um grupo de pessoas e havia um homem falando, fazendo uma pregação. Mas, a pessoa, o homem, que estava ali dentro, fazendo uma pregação, falando para aquelas pessoas, não era um grupo encarnado, era um outro espírito que vivia lá e que me atacou, um ano antes, em 93. era o mesmo espírito. E aí, eu fiquei ali atrás, em meio daquela montinã, e estou sozinho. Eu saí do corpo, eu estava no avião, lá, atravessando o Mediterrâneo, fui para a Índia. Não, 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 não. Mediterrâneo, atravessei quando fui para o Egito. Não me lembro onde estava agora, porque eu estou confundido das duas viagens. Estava no avião e não estava no Mediterrâneo, não. Mas, estava no avião, indo para a Índia, e aí, aí, cheguei lá, fiquei atrás daquela pequena multidão assistindo, e aí fiz um comentário, porque eu via um homem, um espírito, ele fazia uns truques, tinha umas coisas, tinha umas frutas, mangas, fazia uns truques, e aí eu fiz um comentário, mas eu fiz um comentário, assim, meio jocoso, meio de gozação, né? E quando eu fiz esse comentário, o espírito veio para, voou assim, em cima de mim, foi para cima de mim. Quando eu vi ele vir em cima de mim, eu, de costa, automaticamente, né? quando ele veio em cima de mim me atacar, ele vinha com as mãos, assim, quase, os dedos compridos, pelas unhas, assim, parecendo as gargas, eu senti que ele vinha no meu pescoço, vinha assim para apertar o meu pescoço. E aí, eu, de costa, voei, numa hora dessa, você toma um susto atacado, você automaticamente, eu não consigo pensar, você volta para o corpo, Só que meu corpo estava no avião numa velocidade grande, lá no alto, no escuro. Você vai para o corpo. Onde tiver, a velocidade que tiver, você volta para o corpo. E é porque você não pensa, toma um susto, toma um choque, você foi atacado, a não ser que você seja aprisionado, seja pego, surpresa. Mas ele não me aprisionou, quando ele me atacou, eu voltei. E aí, eu me sentia, assim no alto, bem alto, assim no meio, no espaço, não no espaço sideral fora da terra, mas no escuro, no ar, alto, eu voando para cima, porque o avião estava muito alto, eu voava rápido, de costas, de costas. E ele, com as mãos assim, quase no meu pescoço, eu voando, ele fazia uma pequena, até que eu entrei no corpo. e acordei, acordei rápido, acordei assim, aquela coisa de um pesadelo, pesadelo horrível, mas não foi um sorriso comum, foi muito, muito, muito real. Eu não fui aprisionado, mas ele me atacou, ele não me pegou, porque eu voltei de costas para o corpo, numa velocidade muito grande, muito grande. Isso, essas duas experiências, eu mostro, essas duas experiências, eu não estava acompanhado, na primeira, eu estava com o meu amigo, que é como eu, não é nenhum mestre iluminado, super poderoso, não é, como eu. Na segunda, ano depois, eu estava sozinho, saio do avião, me projetei, fui para lá, sozinho, não tinha uma proteção especial. E esse espírito que me atacou, nas duas vezes, na primeira, ele me aprisionou, vai me soltar, na segunda, ele me atacou, mas eu escapei voando, velocidade, para o corpo, no avião, é um espírito muito poderoso, muito poderoso. Então, não é qualquer um, que encara, que dá testa, que vai, que vai dar soquinho, e tal, num espírito desse, que é um, pode chamar de um mago negro, poderoso, não é não, gente, não é não, não brinque com o mago negro, pense que você vai, dar soco, ponta a pé, mais forte que você, você pode ser um alterofilista, um ardor, chov, nega, enorme, fora do corpo, isso não vale nada. Músculo, não vale nada, fora do corpo. Um espírito, magrinho, magrinho, pode ser o mago negro, que se apresente, que é macro, como eu já vi, e tem um poder enorme, enorme, não é qualquer um, que vai encarar, não vai, então, na segunda vez, eu fugi, porque na primeira, ele me aprisionou, se na primeira, ele me aprisionou, na hora que ele me atacou, eu ia esperar, ia apagar para ver, para depois de novo, ele está saindo, a cara, Jesus, eu voltei para o corpo, há perigo, fora do corpo, há sim, então, bate uma tecla, estudo, preparação, busca e proteção, porque essas coisas, podem acontecer sim, com qualquer um, aconteceu comigo, que já tinha muitos anos de experiência, apesar de ter muitos anos, mas, pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com você também, essa puta experiência aqui, que eu vou contar, essa experiência que eu vou contar, aconteceu alguns anos atrás, e tem muitos anos atrás, eu nunca contei, essa experiência é intexta, porque essas, desses dois ataques, que eu contei, eu já contei no livro, no Sanacana, mas, tudo bem, mas, essa não, essa nunca contei, nunca tive coragem, de contar essa experiência, não, eu acho que uma vez, num vídeo, eu falei, e aí, uma pessoa entrou, criticou, você é isso, você é aquilo, quer dizer que eu estava inventando, que eu estava mentindo, o que é que eu vou inventar, é mentir, uma experiência dessa, é uma experiência forte, um ataque, foi um ataque, acho que o ataque mais assustador, que eu tive, na minha vida, fora do corpo, o maior ataque, mais assustador, que eu tive, projetado, que estão fora do corpo, eu estava, num bravo, na zona escura, na estrada, tinha carro, tinha caminhão, eu estava dirigindo um carro, com a minha esposa, e uma amiga, que trabalhava com a gente, numa casa espiritualista, que nós criamos, andamos aqui em Salvador, anos atrás, vários anos atrás, e aí, parei no lugar, como se fosse uma parada, assim, de um, tipo, um posto de gasolina, e ele, não, eu não sei dizer exatamente o que era, estava escuro também, e não ficou registrado, assim, esses detalhes, parei no lugar, tipo, um entreposto e tal, e fui no banheiro, e fui no banheiro, esse lugar tinha um banheiro, eu não esperei, topei banheiro, já topei banho, e outras coisas, e aí, no banheiro, eu estava sentado, no valo sanitário, e aí, de repente, eu vi na minha frente, no chão, eu vi o chão se abrindo, o chão começou a se abrir, na minha frente, e eu senti que vinha alguém, vinha uma figura subindo, em velocidade subindo, e eu olhava assim, mas não via o que era, nem quem era, e se eu estava sozinho, nesse banheiro, que eu fiz trancada, e vinha subindo, subindo, e eu olhando para baixo, olhando para baixo, olhando para baixo, quando não se aproximou, chegou bem perto, e que eu vi o que era, você já deve ter visto vários filmes, que tem o diabo no filme, o Lúcifer vermelho, com o chifre branco, tem outros filmes que gostam, alguns são realmente assustadores, outros tem que estar, como é o boy, é o boy, é igual a opção, mas tem alguns que são mais assustadores, e essa figura, era grande, muito forte, vermelha, era uma figura vermelha, era todo vermelho, todo vermelho, e tinha o chifre branco, tinha o chifre branco, mas era um chifre inteiro, não era ferrado, como o de real boy, era um chifre inteiro, e quando ele veio para cima de mim, ele veio de baixo, eu senti que ele estava me atacando, eu senti, eu num movimento assim instintivo, num alto reflexo, eu lancei assim as mãos, e agarrei o chifre, segurei os dois chifres dele, segurei os dois chifres dele, e só se não parava para baixo, eu tinha dado para baixo, eu segurei os dois chifres, e aí eu falei assim, é o diabo, me lembro se eu fui um diabo, ou um demônio, eu não lembro que palavra eu usei, eu não lembro se eu fui um diabo, ouvi uma voz grossa, muito grossa, uma voz assustadora, dizendo o próprio, muito mais grossa do que esse, muito mais horrorosa assim, o próprio, foi um negócio assustador, e aí, eu estava segurando o chifre dele, ele me pegou, me pegou, me lançou para baixo, me lançou para baixo, que eu fui parar, num lugar deserto, cinza escuro, lá embaixo, lá embaixo, eu estava numa área, tipo no umbral, e me lançou lá embaixo, como se você, adulto, pegasse um gafanhoto pequenininho, um gafanhotinho, pequeno, jogasse com força assim na terra, o gafanhoto sai quicando, sem nenhuma defesa, mas passa quicando, ele me jogou nesse deserto, eu caí nesse lugar, não tinha planta verde, não tinha verde nesse lugar, era tudo marrões, turricados, o céu cinza, era lá embaixo, lá embaixo, ele me jogou, eu saí quicando, 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 mas depois eu consegui voltar, ele não foi atrás de mim, me aprisionou, ele apenas me lançou nesse lugar, aí eu consegui escapar, e voltei, foi um ataque mais assustador que eu tive na minha vida, porque aquela figura, eu na hora, era aquela figura típica do satanás, do diabo brusco, que a gente vê em muitos filmes, filmes infantis, muitas vezes, era uma figura assustadora, uma força incrível, porque eu segurei o chifre dele, e me jogou como se fosse um gafanhotinho, que estava tanto quicando, eu não era nada para ele, eu não representava força nenhuma para ele, me lançou lá embaixo, ou seja, um ser com uma força, com um poder, assim, fenomenal, que eu não sou páreo de jeito nenhum para essa figura, e quando eu falei, é o diabo, se é realmente, se era realmente o lucifer, do diabo, eu não posso afirmar, ele disse que era, quando eu falei o nome, e a força daquela figura, era uma força fenomenal, agora, ele não veio, nem do umbral, ele chegou na borda, ali do umbral, buraco, se abriu, se arremia, ele me puxou para baixo, ele não subiu, porque eu já leio livros, já ouvi também, espíritos falarem que, o Lúcifer, o Já, o Lúcifer, ele não pode vir na superfície da Terra, ele não vem na superfície da Terra, nunca vem na superfície da Terra, o ator que trabalha para ele, vem e faz muitas coisas, mas ele não vem na superfície da Terra, mas foi um ataque, concluir, e aí eu consegui voltar, escapei lá desse lugar que ele me jogou, nesse deserto, um lugar horrível, horrível, esturricado, mas era lá embaixo, abaixo da superfície da Terra, abaixo de onde eu estava, que era uma zona já umbralina, mas ele me jogou bem, bem mais lá para baixo. Ainda tem duas aqui, eu sou teimoso, eu sou tinhoso, ainda vou relatar aqui mais duas, espero que não derrubem de novo. Talvez hoje eu fique só com essas projeções pesadas, essas experiências pesadas, que eu relacionei aqui, uma série, aí depois vem outras aí, lights, vem outras, hoje não vai dar para eu relatar tudo, ainda mais aí com essa interrupção, esse tempo, então eu acho que eu vou concluir esses relatos mais pesados, e deixo para outra semana, os outros relatos que são tranquilos, são lights, está certo? Bom, o próximo agora, que também tem a ver com essa figura, mas de uma outra forma ainda mais assustadora, mas aí eu não estava sozinho. Eu começo a chamar pelo Sanacan. Sanacan é poderoso, o Sanacan tem poder também. E eu estava justamente com ele, eu estava com o Sanacan, e Sanacan me levou num lugar, isso lá embaixo, descendo, zonas escuras, Sanacan me levou num lugar onde havia uns dragões, esses eram dragões, relativamente pequenos, não eram assim muito maiores do que eu não. E ele me ensinou como segurar e dominar esses dragões. Eu no início fiquei muito assustado, tive medo, isso tem muitos anos. Eu segurava, eu segurei e segurei os dragões. Os dragões eram assustadores, mas não eram muito grandes, eram pequenos. E eu segurei, eu segurei, e ele me ensinou a dominar o dragão. Eu peguei um, segurei, dominei, ele se bateu, se bateu, se bateu, segurei, segurei, depois eu peguei ele, assim, arremessei para longe, aí eu vi que eu podia dominar aquele dragão. Eu conseguia dominar aquele dragão da forma como o Sanacan me ensinou e ele estava de junto ali me amparando, me protegendo caso qualquer coisa saia. Eu vou concluir o relato, então eu estava falando do dragão, o dragão pequeno, que o Sanacan me levou desse lugar, lá embaixo, no escuro, na zona escura, e ele me levou para me ensinar, foi uma aula, uma aula prática, como eu lidar e como eu dominar aquele tipo de ser, aquele tipo de espírito que tinha a forma de dragão. Aquele dragão não é um animal, não é do reino animal, é um dragão, a forma de dragão, mas é um espírito humano, da espécie humana, que é o espírito que já está na fase humana de evolução, mas estava na forma de dragão, tem muitos, muitos nas trevas. E o Sanacan me ensinou a pegar esse dragão, segurar esse dragão, dominar esse dragão e jogar ele para longe, eu consegui, mesmo com medo, mas como o Sanacan estava comigo, ele me ensinou e eu consegui dominar esse dragão. mas aí depois ele aprofundou, digamos assim, a aula, ele me levou para uma nave, uma nave de um tamanho razoável, não era uma navezinha pequena, era uma nave grande, num mundo espiritual, uma nave extrafísica, nós entramos nessa nave e nós descemos, essa nave desceu, 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 nas trevas, nas trevas, era muito profundo, muito escuro, onde ele estava me levando, ele não me disse aonde estava me levando, e nós chegamos num lugar muito profundo, muito profundo, lá na lá, nas regiões abissais, escuras da terra, nas trevas, mesmo no abismo, mas dentro de uma nave, eu não fui exposto, exposto, e nem ele, nós fomos dentro de uma nave, devia ser uma nave extrafísica, uma nave muito forte, mas resistente, um material muito resistente, ou seja, totalmente protegidos, ele não teria me levado num objeto voador, um objeto qualquer, uma nave qualquer que pudesse ser atacada e ser destruída, ele não me colocaria em perigo dessa forma, então, era uma nave muito protegida, uma nave muito forte, muito resistente, e nós chegamos num ponto lá embaixo, na escuridão, a nave tinha um tipo um vidro, uma coisa muito forte, muito grossa e muito resistente, um vidro transparente, dava para ver tudo fora da nave, era um vidro grande na frente, dava para ver o que estava lá fora, no escuro, era uma escuridão, mas que estava para enxergar alguma coisa, não era uma escuridão absoluta, não sei se porque a nave tinha iluminação, não reparei esses detalhes de iluminação externa da nave, como o avião tem, o helicóptero tem, o farol, qualquer veículo voador na Terra tem um farol para iluminar a frente, talvez fosse isso, e nós paramos num lugar, a nave pousou lá embaixo na superfície e eu vi lá distante, uma certa distância, não estava nem muito perto, mas também não era muito longe porque eu vi muito grande um dragão, agora não era um dragão pequeno e parecia ser cinza, uma cor clara o que eu dominei antes, era um dragão vermelho, todo vermelho, como a figura que me atacou lá no braço e me jogou lá embaixo, todo vermelho um dragão, mas um dragão enorme, enorme, assustador, assustador. eu dentro da nave, eu sabia que eu estava protegido dentro da nave, eu estava do lado do Sanacan, que é um espírito muito evoluído, muito poderoso e eu chorei, eu chorei vendo aquela figura e chorei por quê? Eu chorei de medo, eu chorei, gente, eu não tenho vergonha de dizer isso, eu chorei de medo, era uma coisa assustadora, muito mais assustadora do que esses dragões que a gente vê nos filmes de ficção, aqueles filmes infantis, daqueles dragõezinhos, às vezes tem os dragões que são bonzinhos e tal, não, esse dragão era muito assustador, está muito assustador, ele tinha um urro, ele fazia um ruído, que é um negócio impressionante, se a voz daquela figura que me atacou na outra experiência, que eu agarrei pelo chifre e ele me pegou e me jogou lá embaixo, se a voz dele, quando ele já é uma voz cavernosa, como se diz, uma voz muito assustadora, o ruído, que não era uma voz que esse dragão fez e o tamanho dele, a expressão do olhar dele, foi um negócio tão assustador que não estava tão distante da nave, que eu tive tanto medo que eu chorei, não foi de sol, sal, mas meus olhos se lacrimejaram, eu senti medo, eu senti medo, isso foi tão real, tão real, com todas essas outras experiências que eu contei agora, muito real, muito real, eu estava completamente lúcido, totalmente consciente, sabia que eu estava fora do corpo, que eu estava no mundo espiritual, sabia, estava com Sanacan, totalmente consciente, então, gente, só para finalizar, não sei se tem outro aqui desse bloco ainda, não, esse é o último desse bloco assustador, chega por hoje, né, já caiu duas vezes, chega, né, chega, chega por hoje, então, aqui eu finalizo esse bloco de hoje, dessas experiências assustadoras, de ataques, essa última agora, de eu aprender a lidar, né, a controlar, dominar um ser em forma de dragão, mas um pequeno, um grande, não, um grande, eu dentro de uma nave totalmente protegido com o Sanacan, eu chorei de medo, chorei de medo, por que que eu trouxe essas coisas assustadoras para você, por que que eu trouxe essas coisas, até hoje, eu só tenho que trazer experiências light, light, tranquila, beleza, né, lazer e tantas outras coisas, né, no mundo espiritual, alguns ataquezinhos, e tal, como a semana passada eu contei, o ataque sutil da minha casa, aquele homem com fogo, né, o egípcio, mas essas não, essas que eu trouxe hoje, as duas da Índia, do barco negro lá na Índia, essas do dragão, são experiências que mostram, gente, que eu quis colocar para vocês, que no mundo espiritual nem tudo são flores, sair do corpo é fácil, tem um certo controle sobre a projeção astral, é possível para qualquer um, é possível, agora, você não pode ir para qualquer lugar sozinho, fora do corpo, e não deve ir para qualquer lugar sozinho, não deve ir para um brau, trevas, nem pensar, nem pensar, por quê? Porque há seres extremamente poderosos no mundo espiritual, como esses dragões, como esse dragão, se ele é o Lúcifer, é um ser realmente extremamente poderoso, extremamente poderoso, nem o Sanacan foi comigo fora da nave, para ter um contato próximo com esse ser, que está em forma de dragão, é um ser extremamente poderoso, ele lidera muitos seres poderosos, há no mundo espiritual, nas trevas, há muitas organizações de seres trevosos, como a gente chama, de seres poderosos, poderosos, que a gente não pode enfrentar, que a gente não tem preparo, a gente não tem força para enfrentar certos seres, como o que me atacou na Índia duas vezes, a primeira vez me aprisionou, na segunda eu escapei por pouco, voando em velocidade de costa para o avião, isso eu, com anos, anos e anos de experiência fora do corpo, para quem está começando, não faça bobagem, não caia na bobagem, se achando o tal de descer para as zonas escuras, de querer se defrontar com um verdadeiro mago negro, com um espírito desse muito poderoso e você achar que você vai jogar energia nele, vai jogar energia nele, você vai levar uma carga energética poderosa, você pode ser aprisionado, a gente não pode com qualquer ser, a gente não pode com qualquer ser, seres das trevas, eles não são qualquer um, há seres que são muito poderosos, claro que há seres muito mais poderosos do que eles, os seres da luz, muito mais poderosos do que eles, claro, o que me aprisionou na Índia, Sanacan veio, ou se foi Sanacan, foi Jesus, não sei, que irradiou aquela luz, aquela energia e imediatamente eu fui solto com o meu amigo, ou seja, era um espírito muito mais forte do que aquele que me aprisionou, então, há seres na Terra, nas dimensões superiores, há seres de luz muito mais poderosos, muito mais poderosos, mas são seres iluminados, não somos nós, nós não somos iluminados, nós não somos poderosos, nós não somos muito pequenos, nós não temos condições de enfrentar o dragão, o chefe, certos magos negros, certos espíritos, líderes de organizações das trevas, nós não temos condições de enfrentar os sozinhos, então, a gente não pode vacilar, não pode ser arrogante, ser vaidoso, orgulhoso, achar que pode tudo, que pode enfrentar qualquer um, não pode não, não pode não, então, nós temos que reconhecer a nossa pequenez, temos que reconhecer a nossa pequenez, na semana que vem, eu vou continuar ainda com relatos, aí deixando de lado esses relatos trevosos, esses relatos assustadores, que fizeram até a internet cair aqui duas vezes, a internet cai estável, talvez a energia e eu tive que me socorrer aqui do celular, realmente, com o celular consegui, eu vou dar uma olhadinha aqui, tem pergunta, já são nove e quinze, temos só mais quinze minutos, tivemos duas interrupções, infelizmente, na semana que vem eu deixo mais tempo para as perguntas, Leonardo Bertorelli diz, emocionante esta live e para quem e para quem não acreditava na interferência de outros planos, o recado está dado, é, como interfere, né, como interfere, havia tanta coisa na minha casa, havia materialização de espírito, havia o espírito abrindo a porta pesada e fechar do closet recentemente, grau com o Rodrigo, de projeções onde somos atacados são muito valiosas para o nosso crescimento, eu não temo, só na hora mesmo, né, mas é bom a gente se preparar, é bom a gente buscar proteção, é bom, principalmente no início, os primeiros anos de experiência de proteção, é sempre bom buscar proteção, pedir a proteção, Marcos Gondim, essa técnica que você está fazendo em relação à Lua, hoje ele está, desculpe, mas hoje está fora aqui do nosso tema, né, mas eu não fui na Lua, não conheci nada na Lua, já visitei uma figura que eu vou contar outro dia, mas eu não sei se foi nessa penitenciária da Lua, não sei, não sei, não sei, visitei uma figura que está desencarnada, que foi um grande líder de guerra, causou uma destruição enorme na humanidade algumas décadas atrás, outro dia eu conto, outro dia eu conto, eu fui vê-lo, fui atacado, eu fiz um ataque, mas chega de terror por hoje, eu nem adotei nessa visita, essa figura horrível, Leonardo Betorelli, ótimos relatos, a lição que fica para mim é manter um momento de luz com as práticas espirituais diárias, exatamente, tenho, ou no celular, se não, tiro o dedo e muito tempo desaparece aqui o chat, tenho certeza que o senhor teve essas experiências ricas, porque é muito bem amparado, algumas eu estava amparado e algumas eu não estava amparado porque eu não chamei, porque eu não pedi, porque depois de um tempo, eu já tenho 44 anos de experiência, então, depois de alguns anos, eu passei a andar sozinho, usei e tal, e por conta disso também, eu já sofri esses ataques todos, todos esses ataques que eu tive, eu não estava com o Sanacan, eu não estava com nenhum outro espírito bem mais forte do que eu, não estava, eu estava sozinho, eu estava com um amigo, todas as vezes que eu sofri esses ataques, com o Sanacan, eu nunca fui atacado, com o Sanacan, eu nunca fui atacado, uma vez, estava numa casa espiritualista que eu trabalhava, meus mentores da casa disseram que houve uma tentativa de invasão, invasão por um grupo de espíritos trevosos do bairro, lá onde a casa ficava, e eles queriam tirar a gente de lá, então, eles atacavam direto, forçavam, ameaçavam para a gente sair de lá e tal, e um dia eles tentaram invadir, e o mentor da casa disse que foi o mestre Sanacan quem impediu a invasão, a casa não foi invadida graças à presença do mestre Sanacan, a força que ele tem, a luz que ele tem, ele conseguiu impedir a invasão, porque é um espírito de luz, não precisa de arma, é um espírito iluminado, um espírito forte, a força, pela força moral, pela força da iluminação que ele tem, então, ele tem uma força, uma energia, ele manipula um outro tipo de energia que não precisa de arma nenhuma, não precisa de arma, e ninguém pode com um espírito desse, com um espírito de luz, ninguém pode, é a autoridade moral, não é, Marta? A autoridade moral, a força moral, Jesus quando desce nas trevas e ninguém se aproxima dele, é uma forte de luz, uma luz que cega, ninguém enxerga aquele foco de luz, uma verdadeira alofote, é tão forte, então, espíritos muito evoluídos, como é o Sanacan, ele descer numa zona dessa escura, não é qualquer um que vai atacar, o dragão lá, que talvez seja o Lúcifer, o diabo, o Satanás, o Sanacan, talvez por estar me levando, eu não sei se ele iria sozinho, fora de uma nave, mas como ele me levou, ele me levou uma nave para eu estar protegido, né? Anderson, depois você fala mesmo do Hitler, exatamente o Hitler, a visita ao Hitler num lugar que ele está aprisionado com um grupo de seguidores, outro dia eu conto, hoje chega de terror, foi uma experiência curta, mas ele já está curto, está aprisionado num lugar, mas não está, não reencarnou ainda não, viu? Glauco, é engraçado, antes disso, Marco Guilherme botou, esses espíritos de luz podem estar protegendo nossas casas? Sim, depende da gente, depende da nossa evolução, depende da gente estar trabalhando em alguma coisa boa, produtiva, útil para as pessoas, para a sociedade, para a humanidade, quanto mais você trabalha pelos outros, você está se doando para os outros, mas proteção você tem, o Divaldo Franco, o Chico Xavier, as pessoas que são as irmãs Ribanduce, esses seres que se dedicam a sua vida a trabalhar na caridade para ajudar os outros, tem uma proteção enorme, enorme, então eu quando estou trabalhando, muito engajado no trabalho, eu tenho proteção, eu quando era, eu era novinho, ainda nem trabalhava, eu tinha 20 anos, aí tinha um senhor lá no centro espírita que eu frequentava na época, ele marcou comigo e me perguntou um grande carividente que tinha aqui em Salvador, que era Petrovich, Carlos Petrovich, filho de Brandão Petrovich, aí me levou lá para o caso Petrovich para olhar, ele disse que viam as coisas imensas, vai lá, vai lá, vai lá, aí marcamos lá, acho que um domingo de tarde, nós fomos lá na casa, aí Petrovich terminou um atendimento lá de várias pessoas, aí ele veio para mim, ficou me olhando os olhos, aí começou a falar um caro de coisa, aí dentro de umas coisas que ele falou, que o meu irmão me gozou por causa disso durante muitos anos, ele disse, você é um protegido, porque ele disse assim, olhando para mim, ele falou, ele tem uma proteção como se fosse os três mosqueteiros, aí meu irmão, durante anos, quando aconteceu alguma coisa assim, que eu era salvo de uma situação, ele disse, você é um protegido, você tem os três mosqueteiros de proteger, uma metáfora, os três mosqueteiros, uma proteção, como se fosse os três mosqueteiros, imagina alguém que está com os três mosqueteiros na época lá, daquela época do século 17, 18, sei lá, era uma proteção, né? Aí diz o Glauco, é engraçado, quando estamos sobre, sobre o ataque de um medo gigantesco, mas no dia seguinte, nós sentimos que aquilo, de alguma forma, foi positiva para a gente, com certeza, e a gente até deseja passar por isso, tudo isso aprendizado, tudo isso aprendizado, cada experiência dessa que eu tive, de um ataque espiritual, eu mais me dei conta da necessidade de eu estar preparado, o que é estar preparado? Estar equilibrado, os pensamentos equilibrados, as emoções equilibradas, o sentimento bom, positivo, de amor pelos outros, tá? Então, quanto mais equilibrado, mais protegido eu estarei pela minha própria vibração, pelo meu próprio campo de força. Quando eu não estou muito equilibrado, não estou com a energia boa, meu campo de força está curto, meu campo de força está fraco, então é mais facilmente invadido por outros que tenham mais força, que tenham mais poder energético, né? Aí eu sofro esses ataques. Quando eu estou muito bem, muito bem, muito equilibrado, nas fases assim que eu estava muito equilibrado da minha vida, não tem ataque desse tipo, não tem ataque desse tipo. Então, a gente tem que manter o equilíbrio, sempre procurar manter o máximo possível o nosso equilíbrio interior, né? Sempre com pensamentos bons, positivos, só pensar coisas boas para os outros, desejar coisas boas para os outros, não desejar coisas ruins para os outros, né? Sempre. Ajudar as outras pessoas sempre que possível, se não puder ajudar, não atrapalhar, não faça mal aos outros, nunca, porque isso é como aquela coisa do feitiço que vai virar outro feiticeiro, você faz um mal ao outro, vai voltar para você como um bumerangue, vai lá e volta para você. então, se a gente está com pensamento ruim, negativo, está pensando do mal para os outros, está desejando o mal para os outros, isso tudo faz com que a nossa vibração seja uma vibração baixa, faz com que a nossa aura encurte, o nosso campo de força fique fragilizado e penetrável. E aí, nós estamos mais sujeitos a ataques espirituais. Certamente, esses ataques que eu tive foram em momentos que eu não estava lá no tão bom equilíbrio, não estava tão equilibrado, não estava preparado. Você não pode sair do corpo e pensar que pode em qualquer lugar. Não é assim. Não é assim. Muita gente acha que sai do corpo onde eu quiser. Não, não é assim. Você pode sofrer ataques dentro da sua casa. Imagine fora. Quantos ataques eu sofri dentro da minha casa? Dentro da minha casa. Imagine fora de casa. Pisou o pé para fora, você está sujeito a tudo. Então, principalmente para quem está começando, principalmente para quem está começando, o meu conselho é, além do estudo e do equilíbrio, sempre que pensar em sair do corpo de noite quando for dormir, chame o seu amparador, chame o seu protetor, seu mentor, seu guia, seu anjo da guarda, o nome que for, não importa. chame, chame, porque todos nós temos, todos nós temos o nosso amparador, o nosso mentor espiritual. Então, chame, porque é a presença desses espíritos mais evoluídos e mais fortes do que nós, é a presença deles que pode verdadeiramente garantir a nossa proteção, a nossa segurança fora do corpo. sem essa proteção, a maioria das pessoas que não tem tanta evolução assim, que está se lançando nas aventuras, está interessada na projeção astral, assiste um bocado de vídeo, lê alguns livros, aí acha que já pode, sai por aí, ir aonde quiser e fazer o que quiser. Não é assim, não é assim. E pode sofrer ataques terríveis no mundo espiritual. se você for para lugares escuros, eu, só para terminar, para concluir, mais uma curta, aí não chegou a ter um ataque não, para mostrar como a gente não pode ir em qualquer lugar. Eu, agora, no dia 24 de junho, tem quantos dias? Hoje é dia 14, 20 dias atrás, uns 20 dias atrás, menos de um mês, eu fui dormir desejando encontrar uma pessoa conhecida minha que desencarnou. Desejando encontrar essa pessoa, pensei firmemente em encontrar essa pessoa que desencarnou há algum tempo, até pouco tempo. Pronto, saí do corpo, aí, de repente, estou eu achando que estou indo de encontro com essa pessoa. e comecei a caminhar numa rua e sou sozinho. Isso eu, como eu disse no início, estou completando 44 anos de experiências de projeção astral lúcidas consciente. 44 anos. Eu, há 20 dias atrás, estava caminhando para encontrar um desencarnado, recém-desencarnado, conhecido meu, e comecei a entrar numa rua escura. E essa rua me foi ficando cada vez mais escura, mais escura, mais escura, mais escura, eu sozinho. Quando eu me dei conta, eu estava num breu absoluto, como eu nunca vi no mundo espiritual. como eu nunca vi no mundo espiritual. A minha luz, que é pequena, não iluminava aquilo ali, era uma rua estreita, não sei que ela era um bequinho, mas era uma rua estreita, construções de dois lados, mas chegou uma hora que eu não via mais nada. No início eu via, mas foi ficando mais escuro, mais escuro, mais escuro, chegou um ponto, eu parei, fiquei com medo de avançar. Eu tenho 62 anos de idade, então sou um homem medroso, pelo contrário, acho que eu sou bastante corajoso. Tenho 44 anos de experiências de ir para o mundo espiritual, para um bocado de lugar, mas lá para cima, principalmente, até por aqui, nessa dimensão, e vai para cima, beleza, tranquilo, vou sozinho, não tem problema. Mas eu estava numa zona que já devia ser umbral, eu fui andando, eu acho que fui descendo, descendi a piso, estava num bravo, eu matabajo, e não me dei conta na hora, eu só, quando eu percebi aquela escuridão absoluta na minha frente, eu entrei num lugar que eu não enxergava nada, aquele escuro total, eu senti medo, aí eu ia continuar, entrando, eu não enxergava nada, aquela escuridão total, eu não sabia o que eu ia encontrar, eu podia ser atacado, não sei nem porquê, ou pelo quê, naquela escuridão total, eu ia continuar ali, sozinho, não, não, não ia, e não fui, há 20 dias atrás, estava lúcido, consciente, tive medo, tive medo, e o que é que eu fiz? comecei a flutuar para cima, flutuar, 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 senti que eu estava subindo, 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 aí cheguei no mundo espiritual, e fui para uma casa de um familiar meu, parede meu, encontrar pessoas conhecidas, e tal, desistir, daquela ida, talvez a pessoa que eu fosse procurar, esteja numa região, escura, que eu, não tive condições de ir sozinho, é isso que eu quero dizer, gente, eu não sou um homem medroso, eu tenho 44 anos de experiência de projeção astral, mas eu não vou a qualquer lugar, sozinho, eu entrei, 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 achei que não ia ser tão escuro, quando eu vi, que eu não enxergava mais nada, breu, total, absoluto, eu não vou continuar entrando aí, é maluco? vai entrar nessa escuridão total, sem saber o que vai encontrar, me enxergava um palmo na frente, eu subi, 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 saí daquela região, fui lá, para o mundo espiritual, para uma região clara, fui embora, saí dali, hoje, essa sequência, finalizando agora, essa sequência de experiência, para mostrar a vocês, exatamente, que, tem coisas feias também, no mundo espiritual, tem coisas maravilhosas, já contei muitas vezes, na próxima semana, vou trazer só experiências legais, bacanas, lugares claros, de lazer, e tudo mais, já tantas vezes, mas hoje, foi para mostrar, que também tem coisa feia, tem escuridão, tem trevas, tem mago negro, tem espíritos poderosos, no mundo espiritual, é um bravo, quando não é tão escuro, tranquilo, tranquilo, entre aspas, uma escuridão total, você não enxerga nada, nada, não vou sozinho, não, não entro, não, que nada, você enxerga nada, sozinho, bom, vamos lá, encerrando, já passou do nosso horário, nosso horário é nove e meia, né, desculpe pelas duas interrupções, que caiu, vamos ficando por aqui, semana que vem, a gente, continua com relatos, só que sem esses relatos trevosos, assustadores, parece um filme de terror, né, de Boris Kaloff, então, gente, valeu, obrigado, obrigado a vocês pela participação, mais uma vez, mais uma vez, hoje, hoje a nossa aula ficou partida, vai ficar com três vídeos, depois eu vou ver como é que eu faço, isso aí, ficou com três vídeos, ficou partida, infelizmente, mas espero ter contribuído aí, pelo menos com, com reflexão, né, com esses relatos, para a gente, cair um pouquinho na real, a gente ter cuidado, estudar, se preparar, chamar a proteção, não andar por aí de bobeira, tá certo? É, o meu objetivo é só isso, não foi assustar ninguém, mas mostrar que há perigo sim, há perigo sim, na escuridão, nas trevas, há perigo, há espíritos maldosos, terríveis, como tem aqui encarnado, você entra num lugar lá no morro, cheio de traficantes perversos, você entra lá, sozinho, despreparado, desarmado, não entra, não entra, o espírito não é diferente não, você desce, se você sobe, beleza, mas você descer para a escuridão, para o umbral, para a estrela, não, lá sozinho não, você tem que ir com, com guardas, com os guardiões, com os soldados, muito bem preparados, às vezes armados mesmo, para poder nos proteger, tá, até a semana que vem então, vamos lá, já está ficando tarde, boa noite para vocês, meus queridos, até a semana que vem, está certo? lá no congresso está cheio, tchau, tchau gente, até a próxima, tchau, tchau, boa noite,